Um temporal na tarde desta segunda-feira deu trabalho à Defesa Civil de São Jorge do Oeste. O vento forte provocou diversos estragos no município, derrubou árvores em vários pontos. O bairro da Lapa foi o mais atingido, com aproximadamente 30 moradias danificadas. O posto do bombeiro comunitário realizou vários atendimentos e com distribuição de lonas. Em Ampere, o temporal foi registrado depois das 18 horas e alguns bairros ficaram sem energia elétrica por algum tempo. No perímetro urbano, não havia registro de danos em imóveis. No interior do município, o vento forte provocou estragos na comunidade de linha Água Preta. A ventania derrubou árvores que atingiram a igreja. O centro comunitário que fica ao lado da capela foi parcialmente descoberto. Ainda na mesma comunidade, em outra vizinha, o vento causou pequenos estragos em moradias e um aviário.